Quais serão os reinos que poderemos ver na série Os Anéis de Poder? Olá, Togentwalkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os reinos da série, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Esse vídeo é mais um daqueles que entram para a playlist própria sobre a série aqui no canal. Já tem várias listas lá de temas importantes, baseados nos livros, de coisas que podem entrar na série. O link da playlist está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos buscar desvendar então que reinos de todas as raças devem aparecer na série. O conteúdo trazido aqui, como sempre, é todo com base nos livros. O reino que deve aparecer mais, claro, deve ser Númenor. Erigido no Grande Mar, Belégaer, a ilha consistiu no mais poderoso reino da Segunda Era. Seu povo, os Númenóreanos, influenciaram grandemente os acontecimentos na Terra-média. Os Númenóreanos começaram a navegar para a Terra-média, fundando portos e postos avançados. Mantiveram relações com os locais e amizade com os Elfos. Os poderosos Homens do Oeste combateram Sauron e o expulsaram de Eriador. Porém, mais tarde o levaram para Númenor, e isso marcou o domínio final da Sombra sobre a ilha. Líndon era a antiga Ossiriand, antes da queda de Beleriand. Na Segunda Era, foi o principal reino élfico na Terra-média. Seu rei era Gil-galad. Junto dele, viviam Círdan e Elrond. Se tornaram grandes amigos dos fiéis Númenóreanos, a quem recorriam em caso de necessidade. Líndon abrigava os Portos Cinzentos, de onde saía a maioria dos navios élficos rumo ao Oeste na Terceira Era. O maior de todos os reinos anãos, Khazad-dûm. Era a grande mansão dos filhos de Durin. Ficava dentro das montanhas nevoentas, sendo que era possível atravessar de um lado a outro das montanhas. Contrariando o histórico prévio, os Barbas Longas de Moria construíram uma próspera amizade com os Elfos de Eregion, rendendo frutos para ambos os povos. Eregion, ou Azevin, foi um reino élfico fundado na Segunda Era, vizinho à Khazad-dûm, sob a sombra das montanhas nevoentas. Buscando o Mithril dos Anãos, Celebrimbor, neto de Fëanor, fundou Eregion e para lá foram muitos elfos. Até Galadriel e Celeborn moraram lá por um tempo. A amizade entre os Elfos de Eregion e os Anãos de Moria não teve precedentes. Em Azevin, Annatar, que era Sauron disfarçado, conseguiu entrar e começou a ensinar o ofício dos Anéis de Poder aos joalheiros élficos. Mas quando Sauron fez o Um Anel para dominar todos os outros, os Elfos perceberam o Ardil e Sauron começou a guerra. Eregion foi devastada e Moria selou seu portão. Outro reino élfico da Segunda Era foi Lorinand, fundado pelo Sinda Amedir. Os Nandor, Elfos Silvestres, se submeteram a seu reinado. Antes que a Ruína atingisse Eregion, Galadriel havia passado pelas Montanhas Nevoentas e foi viver na Floresta. Amedir e os Elfos Silvestres se uniram à Batalha da Última Aliança. O Reino da Floresta era como se fosse um Reino Irmão de Lorinand. Lá também os Elfos Silvestres se tornaram súditos de um Elfo Cinzento, no caso Orofer, pai de Thranduil e avô de Legolas. Eles viviam dentro das Bordas de Verdemata a Grande, embora a localização exata do Reino tenha mudado algumas vezes. Orofer também se uniu à Última Aliança de Elfos e Homens. No final da Segunda Era, após a Queda de Númenor, os fiéis que chegaram à Terra-média, liderados por Elendil e seus filhos, fundaram os reinos no exílio de Arnor e Gondor. Ambos os reinos acabaram sendo os sucessores do Ponente, embora nunca tenham alcançado o mesmo poder. Mordor Por fim, podemos citar Mordor, que era a moradia de Sauron desde o ano 1000 da Segunda Era. Os servos de Sauron o viam como uma espécie de deus-rei. Portanto, a Terra da Sombra era também um reino, sendo o mais tenebroso da Terra-média. Mordor Basicamente, os reinos que devem aparecer na série então são Númenor, Lindon, Eregion, Casadun, Lorinand, o Reino da Floresta, Arnor, Gondor e Mordor. E isso não exclui outras localidades que devem aparecer, e nem regiões inteiras como Harad, Khand e Rum. Mordor Então é isso, pessoal. Apesar de não ter numerado os tópicos, hoje foi mais uma lista relacionada à série. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso vídeo no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON